Meu Desespero Meu Desespero Meu Desespero Meu Desespero Sofrimento e padecer Todos lamentam, mas só eu sei responder Sofrimento e padecer Todos lamentam, mas só eu sei responder Luto por um pouco de torpor Tenho um corpo quase morto Não acerto em pensar Mesmo contando Música 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 Sofrimento e padecer Todos lamentam, mas só eu sei responder Música 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 Música